Nosso corpo abriga trilhões de bactérias. Temos bactéria na boca, na pele, no couro cabeludo, na vagina, no caso das mulheres, mas a maioria das bactérias em todas as pessoas está localizado ali no intestino grosso. E essas bactérias afetam a nossa saúde de várias formas. Elas produzem vitaminas, elas produzem enzimas que nos ajudam a digerir os alimentos, elas treinam o nosso sistema imunológico para que ele passe a reconhecer o que é próprio e o que não é próprio do organismo, evitando alergias, evitando doenças autoimunes e assim por diante. E nós temos duas formas principais de analisar essa microbiota. Uma forma é indireta, então nós podemos avaliar o nosso material genético para perceber qual é o tipo de bactéria que se instala mais frequentemente no nosso organismo, que tem mais facilidade de se instalar no nosso organismo. E podemos avaliar também, pelo exame de fezes, o material genético das próprias bactérias que estão ali colonizando o nosso intestino grosso, para percebermos naquele momento quais são as bactérias mais prevalentes. Então aqui temos dois exames que são muito diferentes. O exame de saliva, em que você está avaliando o seu DNA, vai te dar sempre o mesmo resultado. Se você fizer o seu exame várias vezes, você vai ter sempre o mesmo resultado, porque a sua genética não está mudando, certo? Agora, se você está avaliando por um exame de fezes o que está contido ali no intestino, e essa microbiota é muito variável, essa colonização é muito variável, se você avaliar hoje, pode ser que daqui ao mês seja totalmente diferente. Então vamos ver agora as características principais desses dois testes. A composição da microbiota intestinal de cada pessoa é única. É como uma impressão digital. Essa composição varia com a idade, com os nossos níveis de estresse, com o uso de medicamentos, e principalmente com a dieta que a gente consome. Pesquisas recentes mostram que a genética também exerce um papel na diversidade da microbiota. E com tecnologias de sequenciamento do genoma inteiro, é possível entender quais são os filos que possuem mais facilidade de se instalar em cada pessoa. Esse, por exemplo, é o resultado do meu teste genético. Então ele não é um teste diagnóstico. Ele está mostrando qual é a maior probabilidade de eu ter um determinado tipo de bactéria em detrimento de outro. E essa composição da microbiota vai influenciar a nossa saúde, tanto ali, localmente, no trato digestivo, quanto fora dele. Então, por exemplo, no meu caso, o filo mais representativo é o euriarqueota. Esse filo é muito diverso, incluindo micro-organismos que sobrevivem em altas quantidades de sal e enxofre e até em extremos de temperatura. Esses micro-organismos tendem a produzir mais gases e frequentemente estão associados a doenças inflamatórias intestinais. Então, para a prevenção dessas doenças, é interessante o uso de suplementos probióticos com uma diversidade grande de bactérias e também a adoção de uma dieta bem rica em fibras prebióticas que vão alimentar essas bactérias boas. Esse teste que eu comentei agora é um teste onde o material genético da pessoa é coletado geralmente pela saliva. Agora, se a gente quer saber, neste momento, como está a microbiota intestinal, que tipo de bactéria eu tenho ali, hoje, por exemplo, eu teria que fazer uma análise de sequenciamento do microbioma intestinal. Então, nesse caso, as fezes vão ser coletadas e vai ser feito um sequenciamento massivo em paralelo para a detecção de micro-organismos presentes no intestino. Não só micro-organismos comuns e benignos, mas também micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que têm uma maior probabilidade de gerar doenças, de gerar um desequilíbrio intestinal e, depois, esse desequilíbrio intestinal acaba gerando sintomas também extra-intestinais. Então, existem pessoas que têm problemas intestinais e desenvolvem doenças auto-imunes, pessoas que têm problemas intestinais e, por isso, ficam com todos os tecidos mais inflamados. A inflamação intestinal é muito associada também à neuro-inflamação. E aí, esse tipo de teste vai avaliar a riqueza da microbiota, ou seja, se a pessoa tem uma variedade pequena ou grande de espécies ali no intestino, se existem ali bactérias probióticas, bactérias boas, como bifidobactérias, lactobacilos, ou se nós precisamos repor um tipo em maior quantidade do que outro. Esse exame vai falar também de bactérias anti-inflamatórias, como a Ackermansia municífila. Eu gravei um vídeo específico sobre esse tipo de bactéria. E, sabendo isso, quais são os filos mais predominantes, quais são as bactérias protetoras que deveriam estar ali e que não estão, ou que estão em pequena quantidade, nós conseguimos identificar melhor o que é que a gente deveria estar suplementando. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma colonização muito baixa por bifidobactérias, eu sei que o probiótico que eu vou prescrever precisa ser mais rico em bifidobactérias de vários tipos. E esses exames são interessantes também pra gente entender por que a pessoa está sempre com constipação, ou sempre com diarreia, ou sempre com dor intestinal, ou sempre produzindo gases demais. Então, esses dois são exames muito interessantes e que vale a pena você discutir com o seu nutricionista. Se precisar marcar uma consulta, entre no meu site www.andreatorres.com.br consultoria. Se você quiser saber mais sobre esses exames, se você quiser entender mais sobre a microbiota, como suplementar, como tratar o seu intestino, acesse o site www.andreatorres.com.br www.andreatorres.com.br